Vai, gente, a gente está onde? Mercadão de Madureira. Para quem não conhece... Vamos entrar aqui. Alessandro, vai entrar aqui. Acho que é para cá. A mulher falou que eu estou louco de filmar aqui. Estou louco? Qualquer vai levar o seu celular? Gente, estou em Mercadão de Madureira. Não é aqui não, cara. Eu acho que é lá embaixo. E é lá atrás, senhor. Vai descer, não? Vamos. Ela já deixa na frente. Não, não, não é por aqui porque eu acho que é lá embaixo. Estou pensando se filmar, vai na frente, porque não. Quando ele filmou, alguém... Porque o vídeo sem você não tem graça. Não. Vem pelo menos aparecer. Para lá, para lá. Para lá. Para lá. Para lá, Alessandro. Para cá, Alessandro. Vai na minha frente. Gente, estamos no Mercadão de Madureira. Para quem não conhece, é mais um passeio. Está chovendo, está frio. Está chovendo, está frio. Estão no Mercadão de Madureira. Vamos. Está lá. Está lá? Está lá. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Vocês querem aparecer. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Não sabe que vou ficar famosa mesmo, né? Não sabe quem sou eu? Né, Alessandra? Né, Alessandra? Não, tô virando pra Alessandra. O carro entrou aí? Deixa eu virar pra lá. Oi, é Alessandra? É, o Bate. É. Você pode receber alessandra? É. É. É, é, é. É, é. É, é. É, é, é. É só, a dor é fresca. O cara não tá vendo que eu tô gravando, né? Né, Alessandro? Aí, gente, ó. Tô no Mercadão de Madureza. Né, Alessandro? Eu que não conhecia, tô vendo pela primeira vez. Isso aí. Deixa o like de vocês lá no meu canal, tá, gente? Vamos lá. Vou ficar fazendo barulho aqui pra não falar. Já a gente tá fazendo barulho aqui por causa do... Ele foi desligar o rádio lá. Desligou, né? Gente, aqui, ó. A gente tá colocando o vaso, tá? Dentro da caixinha de rabiola. Agora vai botando, Alessandro, a rabiola aí. Bem protegido pro lado de cá, pro lado de lá. Bem nos pentinhos aqui também, ó. Tá, gente? A gente tá protegendo bem com as rabiola. Nessa parte aqui, a estampa tem que ficar aberta, Alessandro. Aí. Abra a estampa, ó. Aí. Tá vendo? As rabiola, ó. Tem que saber se não vai batendo, porque... Pra não quebrar. Aí. Aí. Ah, ela tá assim. Mas o restante eu boto aqui por cima. É. Pra proteger bastante. Vou dar aqui por cima. Deixa eu arrumar o restante aqui por cima, assim. Como vocês sabem, né, meus amados? A rifa foi toda vendida. Faltam algumas pessoas pra pagar. Acho que faltam 10 pessoas, se eu não me engano. Tá, gente? E assim que essas pessoas acabaram de pagar, a gente vai... enviar a caixa de rabiola com o vaso, essa obra de arte da Carla, tá, gente? Como vocês sabem, né? A Carla doou esse vaso. Tá aí junto com a caixinha de rabiola, né? É que tá. Vocês podem ver as rabiola, como elas são lindas, né? Capricho do Alessandro, né? A gente tá acabando de preparar aqui. Amanhã é sábado, feriado. A gente não vai ter como comprar o papel, né, Alessandro? Pra embrulhar. Não. Provavelmente vai estar tudo fechado. Mas até segunda-feira, menos porque a gente tá esperando o pessoal acabar de pagar, né? E quando o pessoal acabar de pagar, a gente vai logo botar. Vai ver quem foi o ganhador e vai enviar. Né, Alessandro? Aham. Esse vídeo vocês sabem que já vai pro ar hoje, porque vai complementar o vídeo que a gente fez no Mercadão de Madureira. Que a gente não deu finalização pra ele. E a gente vai finalizar com esse vídeo aqui. E eu vou explicar também o dinheiro que já entrou e o que Alessandro fez com ele, tá, gente? Né, Alessandro? É. Tá vendo, Jânio, como ele tá ficando bonitinho? Capricho do Alessandro, né, Alessandro? É. Acabou? Oi? Acabou ali? Acabou não? Ficou pra ver se acabou. Acabou não. Gente, a gente tá trocando de caixa porque a gente tem que botar uma caixa maior por causa do vaso, né, Alessandro? É. Acabou. Isso. Então tá. Só fechar. Muita cacifa. Cacifa não, Rabiola. Viu, gente? Ó, bonitinho, né? Ele tá bem protegidinho o vaso. Agora fecha. Ficou muito fechinho. Ficou muito fechinho. Então tá. Fecha assim, ó. Assim, assim. Levanta uma... Sai igual o fecho. Assim, né? Não, mas eu vou lacrar com o durex. Eu sei. Tá, ele vai lacrar com o durex depois, gente. Não lacra já não, tá, Alessandro? Deixa eu botar pausa. Onde tu bota pausa? Aqui, ó. É isso, gente. Alessandro, dá um beijo pro pessoal. Beijo. Pede a gente pra seguir a gente. Isso. Segue, comente, segue no Instagram. Curte, comente. Curte, comente. Deixa o like, né? Deixa o seu like. Isso. Gente. Alessandro, mostra um pouquinho, ó. Cueca. Gente, ó. Essa cueca aqui, vira as costas, né, Alessandro? De lado, de lado, de lado. Assim. Essa cueca aqui, olha. Tá. Essa cueca. Essas cuecas aqui. Hum, não tá nem parecendo. Levanta aqui pra me ver, Alessandro. Essas cuecas aqui, ó. Tá vendo? Mostra elas. Abre elas. Que pra mim não dá. Abre elas. Abre assim na mão. Uma por uma. Gente, ó. Essa, mostra a outra. Essa, mostra a outra agora. Faz a mesma coisa. Essa, aquela que a Alessandro tá vestido, também. Né? Essa, a outra. Aqui. E essa, tá. Agora tira e mostra a calça. Mostra essa bermuda. Essa bermuda. Mostra o outro lado. Tá. Mostra a calça. Já mostrei. A calça tá mostrando no fundo. Já mostrei já. A calça comprida. Quer a calça comprida? Olha lá. A calça comprida. Gente, tudo isso foi comprado com o dinheiro da rifa, tá? Com o dinheiro que foi a rifa. É. Esse tênis aqui, como vocês sabem, a Carla, né? Tinha me dado. Mas o Alessandro gostou do tênis, né? O Alessandro tem que limpar aqui, ó. O Alessandro gostou do tênis. Aí, o que que a gente fez? Eu dei o tênis pra ele e falei, ó. A hora que tiver dinheiro da rifa vai comprar o outro pra mim. Aí comprou esse pra mim. Que é igual, tá vendo? Só que é um número menor. Né, Alessandro? É. No caso, o meu é 40. 40, é. O do Alessandro 41. Tá, gente? Aí, só houve uma troca. Mas foi o dinheiro que saiu da caderneta. Da caderneta não. É, da caderneta. Da caderneta. Que foi o dinheiro da rifa, tá? É. Aí comprou, ó. O dinheiro da rifa que sobrou, né? É. Ele comprou um tênis. No caso, substituiu o azul que ficou com ele. Comprou a calça, né? E comprou essas cuecas, tá bom, gente? E também essa bermuda, né? Então, a gente tá prestando conta pra vocês pra onde foi o dinheiro. E esse suporte aqui foi a Carla que deu pra gente. Deu pra gente, não. Deu pra mim, né? Pra poder utilizar o meu... Poder gravar aqui na mesa. Poder gravar aqui na cozinha, né? Ela comprou lá em Madureira, né? É. Pra mim. E me deu esse suporte, tá, gente? E é isso. É muito grato. A gente agradece a todos vocês que colaboraram com a gente, né? Comigo, com o Alessandro. Gente. É. É. Alessandro, olha pra cá. Alessandro, eu tô gravando. Ai, agora tu vai sair da posição. Cara, eu tenho que ficar em pé agora. Gente. Fica aí. Tu fica se mexendo. Olha pra cá, Alessandro. Olha pra cá. Gente. É. Aquela hora eu tava gravando, mas aí a memória tava super cheia do telefone. Aí parou de gravar. Então, é a finalização daquele vídeo, tá? Onde tá... A gente tá prestando conta do que foi gasto com o dinheiro da rifa pro Alessandro, tá? Gente, eu esqueci de falar que com o dinheiro do Alessandro, né, que vocês compraram a rifa, a gente ainda comprou umas coisas pra comer, né, Alessandro? É. A gente comprou... Ah, eu não lembro mais, mas teve um dia que a gente comprou arroz, pó de café, é... Nescau, leite pra Alessandro, né? Acho que comprou uma pizza também. Aham. Tá? O dinheiro também foi nisso também. E a gente esqueceu de mostrar isso aqui, gente, ó. A Carla também deu esse presente pra Alessandro, essa rodinha, tá? Roda pra eles verem, Alessandro. Aqui. Tá vendo? Ela comprou lá no shopping, né? Foi. Olha aqui, meu frango. Terminei, não. Então, gente, fica aqui. É... A gente quer pedir vocês, ó... Quem não são inscritos, por favor, se inscreva no nosso canal. É... Toque no sininho pra receber as notificações. Assiste os vídeos comerciais até o finalzinho. E deixe sempre o like de vocês, comente nossos vídeos, sabe? É... E distribua nossos vídeos nas redes sociais de vocês. Então, gente, é isso aí. A gente quer também agradecer muito o Ângelo e a Carla, né, por essa estadia maravilhosa que nós tivemos na casa deles, né, Alessandro? Nos divertimos muito lá, né, Alessandro? É... Passeamos, sabe? E... E graças a Deus foi uma semana super abençoada. É... Eles são pessoas que nós amamos muito e queremos muito bem deles, né, Alessandro? É... E sou muito grato a eles por essa semana. Um beijo no coração de todo mundo. Beijo. Fica com Deus, né? É... Tchau, tchau, gente. Obrigado pelo carinho de vocês sempre. Tchau, tchau.